Salve Maria a todos, bem vindos ao nosso canal. Essa notícia já faz alguns dias, mas não posso deixar ser esquecida. Um coroinha foi morto, vítima de uma bala perdida em Fortaleza. O seu nome era Ronald Miguel Freitas de Oliveira, de apenas 15 anos. Ele tinha acabado de voltar da missa, estava conversando com sua mãe na calçada e foi atingido por esta bala perdida. Eu fico muito triste por tamanha impunidade, como anda o Nordeste, como anda também o Rio de Janeiro. Tamanha violência, atinge a todos e mata os inocentes. Ronald estava voltando da missa, do seu serviço no altar. Estava voltando no encontro que teve com o nosso Senhor Jesus Cristo e foi ter seu encontro lá no céu. A vida nada está valendo para estes criminosos que atiram sem escrúpulos e inocentes, que não se importam com a população. Muitos aí vivem criticando a polícia militar, porém, maioria das vítimas e tiro de bala perdida vem da arma de criminosos, de bandidos. Eles não estão nem aí para a vida das pessoas. Eles querem apenas roubar e matar. O quão triste é o nosso país e se vem definhando cada vez mais a nossa segurança. Não temos segurança para nada, nem mesmo voltando da missa, nem mesmo em nossas calçadas conversando com nossos parentes. Criança, adolescente, sendo morto por bala perdida. Isso não dá mais para ver. Sinceramente, é uma crueldade sem tamanho. Aqui ficam minhas condolências para a família, para os paroquianos e que Deus abençoe a todos que persistam neste caminho da fé, da santidade. Também cobrem das autoridades. Já chega de impunidade, já chega de ver tantos jovens mortos na mão desses traficantes de bala perdida e etc. Já não dá para aguentar tanta impunidade. Vamos cobrar também das autoridades sobre esse caso. Não cabe nenhum caderno de mil folhas o tanto de casos mal solucionados, o tanto de casos de pessoas que morrem do ala perdida no Rio de Janeiro e nada é feito. Deus abençoe a todos. Maria sempre. Amém. 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 Amém.